Senhor presidente, senhores deputados, senhores deputados, visitantes, meu bom dia. Primeiro, eu quero parabenizar aqui o deputado Donald Fernandes, eu quero parabenizar toda a executiva do PSDB por essa união que nós estamos construindo dentro do PSDB. Mas eu quero falar mais a respeito disso no tempo da liderança e dizer que essa liderança, deputado Donald, não é do deputado Mazinho, é do deputado Donald também, é do deputado Luiz Gonzaga e de toda a oposição. Com essa liderança, nós vamos poder estar denunciando, dando a partes que outros partidos não fazem. Mas, no tempo da liderança, quero falar mais sobre esse assunto. Na verdade, eu trago um assunto aqui, que vem lá da nossa cidade de Sena Madureira, que na sexta-feira, o prefeito Nilce Areal foi até o Jornal Rio Branco, e aí o Jornal Rio Branco está certo, porque é uma empresa e tem que ganhar dinheiro mesmo, e aqui publicou que o seu Nilce Areal, ele colocou aqui os 100 dias de governo de Nilce Areal, isso ele fez na sexta-feira. Disse que as áreas de educação, infraestrutura, saneamento básico, saúde e agricultura têm recebido uma atenção especial, principalmente da bancada federal e do governo do Estado. Aqui depois ele fala, temos tido muitos avanços com um trabalho que muitos não tinham coragem de realizar, ou de entrar na prefeitura e realizar obras, tapa-buraco, calçamento e limpeza das vias, disse o prefeito. Aqui eu trago um álbum, e não tem nenhuma rua repetida. Esse álbum está aqui datado, data 21 de abril, dia de ontem. Vou passar para a imprensa essas fotos aqui. É assim que ele tapa os buracos em Sena Madureira. É dessa forma. As ruas de Sena Madureira estão mais parecendo um ramal. Carro só anda se for Toyota traçada. Esse é o tapa-buraco que o Nilce Areal tem feito na cidade de Sena Madureira. Quando ele fala de saúde, agora há pouco falava aqui com o Luiz Carlos Moreira Jorge, que o filho dele é ondonto lá em Sena Madureira. O salário deles é na faixa de R$ 2.300. E esse mês só foi repassado R$ 1.300 para cada um ondonto. Quando foi indagado pelos sete ondontos que tem naquela cidade, ele não disse que não sabia. O prefeito disse que, mas só recebeu R$ 1.300? Ah, é por isso que sobrou dinheiro em caixa. Ele não sabia nem que tinha sobrado dinheiro em caixa. Se sobrou, que eu acho muito difícil. O único laboratório que tem lá, desde o governo da Toinha, ele simplesmente fechou. Ele fechou o laboratório municipal e aí doou os aparelhos para o Estado e agora está tudo nas costas do Estado. Essa é a melhoria da saúde que o seu Nilce Areal está promovendo em Sena Madureira. Essa é a rua tapa-buraco que ele está tapando lá em Sena Madureira. É uma vergonha. É um cara de pau. Cara de pau. Vem aqui na mídia. Paga para toda a mídia. E aí vem mentir aqui. Está aqui as fotos. Está aqui as fotos datadas do dia de ontem que eram entregadas para a imprensa. Não tem uma rua repetida. Se não fosse só isso, as obras federais, todas sem concluir. Dinheiro do governo federal, do DENIT, aquela obra que passa na frente de Sena Madureira, R$ 2.100.000,00, inacabada. Está lá para todo mundo ver. O estádio, que foi ainda uma emenda do deputado Chicão Brígido, está lá inacabado. E se não fosse só isso, ainda recebia ameaça do construtor, do empresário que pegou aquela obra. Quando ficou sabendo que eu vinha denunciar, disse que eu tinha que saber os caminhos por onde eu andava. Ainda fui ameaçado pelo cidadão lá, que está fazendo, o seu Tony Melo, que está fazendo aquele estádio. Ainda me ameaçou. Sabendo que eu vinha denunciar, disse que o senhor sabe os caminhos que o senhor anda. Deputado Mazir. Um minuto para concluir, senhor presidente. A mesa concede. Isso é vergonhoso. Além da gente que está denunciando, ainda recebe ameaça. Então, minha gente, eu quero aqui colocar a situação de Sena Madureira hoje. Hoje, Sena Madureira, para chegar, tem que passar duas horas numa balsa. Não se entre em Sena Madureira com menos de duas horas, não sai com menos de duas horas. Lá não tem saúde, não tem ramal, não tem ruas. É mentira do seu Nilce Areal. A mais pura mentira. Tudo que ele coloca na imprensa aqui é pago. Essas inverdades que ele coloca na imprensa é pago. Os sites, os jornais, tudo matéria paga. Acertado. E aí ele vem com mentira aqui para dizer que é o bom. Eu, juntamente aqui com a deputada Idalina, que tem outras denúncias, nós vamos ao Ministério Público Federal. Obrigado, deputado. Obrigado.